É uma operação com o vetor que ela é muito relevante. Essa operação é o que a gente chama de união espacial. Que é essa ideia assim, suponho que a gente tem uma camada de ponto. E a gente quer, no fundo a gente tem uma camada de polígono, por exemplo, aqui no caso, camadas geológicas, por exemplo. E aí a gente quer transferir para o ponto o atributo que está no polígono que está embaixo. Para a gente fazer isso, a gente usa essa união espacial, o spatial joint. Eu ilustrei aqui nessa tabela que tem os três pontos. Cada um deles vira uma linha. E aí eles pegam do que está no polígono de baixo os atributos. Cola na tabela de atributos deles. Então, por exemplo, se os dois estão no mesmo polígono, os dois vão receber os mesmos atributos. O que está no polígono diferente recebe os atributos do polígono onde ele encosta. Isso não é... A gente pode fazer de duas maneiras. O que a gente chama de left join e inner join. Isso a gente já viu dentro da aula 3, de duas semanas atrás. Quando a gente fala left join, a gente pensa assim, no caso do nosso exemplo dos pontos. A gente vai criar uma camada com todos os pontos que a gente tinha e só os pontos que caem em cima dos polígonos que a gente vai transferir os atributos. Os outros, eles vão ficar com aquele valor nulo, porque eles não caem em cima de polígono nenhum. O inner join é o seguinte, a gente vai excluir todos os pontos que não caem em cima dos polígonos e vai criar uma camada só com os pontos que caem em cima dos polígonos e transferir os atributos. Então, para dar um exemplo para vocês, o comando do F que faz isso é o st join, daquele pacote SF. E ele é muito simples. A gente cria uma camada nova, por exemplo, eu quero passar para as áreas contaminadas o valor, por exemplo, dos atributos dos setores sensitários. Então, eu crio uma camada nova que vai receber, vai ser uma camada de pontos, e fala assim, pegue a camada contaminada da BC que a gente usou na aula passada, transfere os valores, os atributos da camada dos setores sensitários. E aí, nesse... A gente fala assim, vai juntar como? A gente fala, intersects que assim, um toca o outro, né? A gente pode... Vocês viram que tinha várias outras alterações. Toca, né? Está dentro, fora... Mas o intersects é o mais comum. E falando se vai ser o left, né? Que é o left join ou não. Que é justamente se vai ser... Se for true, é esse aqui. E se for falso, vai ser esse de cá. Que elimina fora os pontos que estão... Que não encostam em nenhum polígono, né? E aí, se a gente fosse visualizar ele, criaria os pontinhos e colocaria os atributos dos setores sensitários dentro dos pontos de áreas contaminadas. Se a gente quisesse fazer o inner join, por exemplo, aí tem um outro exemplo. Vamos colocar nos postos do ABC as informações do buffer de área contaminada, por exemplo. Mas só... Mas a gente coloca o left igual a falso, porque aí vai pegar só os pontos de postos que caem em cima do buffer, né? E aí, ele transferiria e se a gente fosse flotar, ele ia flotar o vermelhinho aqui e ia ser só os postos que caíram dentro do buffer de área contaminada, né? Que vai transferir os atributos. E apaga os outros pontos que estão em preto. Seria essa que era a ideia. E aí, só para fazer uma revisão para vocês, né? O que a gente viu na aula passada. A gente usou três comandos muito semelhantes. O ST-intercept, que é para selecionar as geometrias que se topam. O ST-intersection, que ele cruza e corta uma geometria com a outra. E o ST-joint, que ele transfera os atributos de uma geometria para a outra, das geometrias que se topam. Então, às vezes, dependendo do que a gente quiser, a gente usa esses aqui ou uma combinação deles, né? Se a gente quer cortar, depois transferir, ou se quer só selecionar e fazer algum outro tipo de operação. É só para a gente rever esse assunto.